Música 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 Porada de quem começou, Mamano Queiroz? Que ele explique, vocês ouviram, vocês decidem, certo? Então, quem gostou... Ei, 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 como que vamos? Vocês ouviram, vocês decidem. Então, quem gostou acha que Mamano Dias tá levando esse primeiro round? Levanta a mão e faz barulho! Diferentemente, barulho para a rima de LZ! Fiquei meio confuso, eu vou me girar de qualquer coisa e eu volto. Giradas em 3, 2, 1... É, tá ficado. Vamos pedir o grito novamente, Mamano Queiroz, só para a gente ver. Aí, eu quero ouvir barulho na casa, só para a rapaziada que gostou das rimas do Mamano Dias. Barulho para a LZ! LZ, certo? Aquele jeito. LZ, 1x0, certo? Olhe, tá tudo no seu nome, Pitbull. Aí, levanta a mão, tropa. Levanta a mão, levanta a mão. Vem, vem, vem. Aí, quem não levantar a mão vai perder tudo que tem na vida, Mamano. O papo é o universo. Até o poder do jogo. É, o filho levanta a mão. Oh! 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 Crazy. Chega! Obrigada. Beleza... open. Eu pego a intenção, tem trigo, tem sué Mas esse cara no tempo, mas esse cara no tempo Eu pego a intenção, tem trigo, tem sué Porra, tá aí em caralho, tá aí em caralho Cê pode caralho, cê pode caralho Cê pode caralho, ô ô ô ô, lá E mais de três, dois, um, e mais Tô no tempo, mas não é moleque Eu faço o meu cristal, eu vou mostrando no conceito A pedida tava de uma amada Esse cara nesse tempo, então pode deixar Joga tudo no meu peito, tudo com respeito Eu faço direito, você não entende mano Vai que eu vou te explicar, é como se fosse Um campo aqui de futebol, porque eu sou um zagueiro E você não vai passar, mas Desde que é que eu vou explicar? Você não entende mano, que a rima deu a bora Na batalha aqui se só decora Foi chutar bola ou gol, só chutar bola fora Mas sabe que eu gosto, argumento Mas a batalha é o mais do entendimento Diferença, cê passou muita frente Perdão na batalha, tá entendimento Claro que não cê disse que ia me matar Por isso que agora você sempre toma o pau É porque cê tá com a camisa do Barcelona Só que eu sou uma madrina, que é quando eu sou imortal Não, 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 não Se eu sou do mundo, eu sou imoral Mas a mãe é de um talento, ambição Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Eu estou fora do normal Se cê me enfrenta você toma o pau Porque todos que você olha como inspiração Me olham como um rimau Fala-se! Se cê apoia para mim E não me ganha na batalha Porque você é a prova de rima Mas nunca é a prova de falha É isso, computador por vocês, certos jurados em 3, 2, 1, terceiro round na casa! É o barulho que quer ver terceiro round na família! Vem! 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 TANTO Eu não entendi que você rima comigo, mas eu já estou entendendo uma ponte de cadeia Cabeça to vacilando a peça que é o Neymar, por isso que eu te amato nessa track Eu to batendo no LZ no forte, caralho, eu errei e fui moleque Sabe qual eu vou fazer, a peça é corinthouse A peça é corinthouse, a peça é corinthouse Outra peça é que rebaixa, eu falei que o Dias te rebaixa Realmente você é rebaixado, cê quer ser gigante da colina Rima quatro dias, você vai de flasco Não, não, porque se for aqui eu vou de flasco Mas a língua da rima é devida Você fala errei com o moleque, nunca me ganhou, só bate o meu ainda Sim, você não entende o caminho, você vai perder pra mim Tô te matando, levantou o combate, perdeu a batalha e me xerri Calma que tem mais, você é capaz, cê não sabe contar Cê falou do meu sorrano, cê caiu nessa rua Eu sou aqui na minha frente, que você não vai pegar Sabe por que você não vai pegar? Pois é flop, cê tá puro em pop E camisa é só para o que eu tô usando Valeu MC que é de Tik Tok Mas eu sou do Tik Tok, eu sou do Tik Tok Por isso você morre, aquilo é de socorro É porque você é otário, você não sabe nem o caminho E você percorre, é porque você olhou e falou sobre o Neymar Outra frase, por isso que rimando um dia já brinda Então e aí, eu tô lendo forte, eu já tô com uma saudade Porque a gente viveu ainda Mas foi o que eu falei Você não entende uma dúvida que eu tô te mostrando porque eu sou sensei Eu não sigo o meu caminho, amigo Cê não entende rima ou risco metal A batalha é um só caminho que eu vivo A vida de um marechal Você tá pensando que é um marechal Mas de uma duarte cê não socorre Marechal, eu vi que a favela vive em um favela do morto Só que agora cê não manda nada No beat agora um dia não empata É porque cê não manda nada A favela nunca ganha, ela só empata Ela só empata assim Cê não entende, você não é cruel Um favela do vive ou tu morre Vários favelados cantando no céu Cê não entende, amigo Que eu gosto minha sagacidade O favela do bug tá morrer Por isso eu faço rap de mensagem Você faz rap de mensagem Mas não faz rap com habilidade Você ri, mas não tem versatilidade Porque com rap não tem compatibilidade Então a gente entende Por isso agora essa é a verdade Então é um Frech, cê corre dos confrontos Não tem velocidade Não tem um velocidade Só que na sua frente a questão tá bom Fala de Frech, você é a mulher que eu tô te matando Já faz até o zoom Mas você não entende, amigo Vou gostar do rimado no argumento Fala de Frech, você é a mulher que eu tô te matando Em toda linha do tempo O Amorilu quem gostou do terceiro round Tá bonito, não tá mano? Tá bonito demais, certo? Aí Queiroz, por ordem de quem começou aí do seu lado Eles pique, vocês ouviram, vocês decidem, certo? Então vamo que vamo Quem gostou e acha que o Memorotias Tá levando esse terceiro round E passando pra próxima fase dessa batalha Levanta a mão e faz barulho É isso, computado, diferentemente Só que curtiu a rima e desempenho do meu Amor Elize Faz barulho É isso, Dias pela plateia Durados em 3, 2, 1 É isso, Dias na próxima fase Certo? Mais sombra de bola pro meu Amor Elize Rapaziada